Música Bem vindos a mais uma publicação do Pipoca e Nanquim A quarta revista que eles estão lançando E mais uma vez uma história bem legal, uma ótima escolha Uma qualidade bem legal Aquela coisa que eles... Um padrão que eles mantêm, né, capa dura Dessa vez eles colocaram essa guarda, uma coisa um pouco diferente Mas que é igualzinho a versão norte-americana Primeira publicação deles Que é colorida Tem um pouco mais de 180 páginas Chega entre 180 e 200 páginas de quadrinho É uma história bem legal do Ivan Dorkin com a Jill Thompson Com esses desenhos aquarelados da Jill Thompson Que dá toda uma ambientação muito legal Bem, acho que vale fazer um... falar... abrir um parênteses Dessa questão do preço O editor do Pipoca e Nanquim é uma editora pequena E ela está fazendo um preço bem interessante De 69,90 Numa... numa publicação com toda essa qualidade Eu quero fazer esse parênteses porque normalmente eu acabo comentando sobre valores Que algumas editoras praticam que são muito altos A editora Pipoca e Nanquim e a editora... a Lorenz Que está publicando o Dylan Dog Elas têm características diferentes Uma voltada mais para a banca e outra para a loja especializada Mas eu acho muito legal que são editoras bem pequenas Bem... quase independentes no sentido São muito poucas pessoas trabalhando nelas Quase editoras feitas por fãs Mas nem por isso, menos profissionais Questão de tradução Diagramação Toda a qualidade gráfica Tanto dessa... da Pipoca e Nanquim quanto a Lorenz E eles conseguem praticar um preço bem acessível Se for considerar que é uma editora super pequena Então eu dou... eu acho bem legal essas... Essas duas... essas duas pequenas empresas Que trazem grandes quadrinhos para a gente Enquanto outras editoras já conhecidas Já no ramo faz um bom tempo É... acabam praticando preços Que simplesmente impossibilitam a leitura De certos materiais por muita gente Enfim, é só um breve parênteses Eu vim falar sobre Beasts of Burden O Rituais Animais É o primeiro encadernado da Dark Horse Que vai reunir... é uma coletânea de histórias Embora elas... sem querer... inicialmente Elas têm uma continuidade E que agora está lançando... A editora Dark Horse está lançando o segundo volume Que deve... dar continuidade Não sei se encerra o arco principal De... o arco de fundo que é contado O que... o que que é Beasts of Burden? Beasts... Beasts of Burden O Ivan Dorkin... ele foi convidado Lá para o início dos anos 2000 A participar de uma coletânea de histórias de terror Ele se empolgou com a ideia Teve vários... vários pontos que ele precisava Que ele achou legal participar desse projeto E aí ele criou uma história De uma casa mal-assombrada Mas ele... para variar A casa mal-assombrada É... é uma casa de cachorro mal-assombrada E essa é a primeira história que a gente tem aqui A história fez tanto sucesso Ele acabou conseguindo chamar de o Thompson Que deu todo um... Um tratamento especial Para o... Para o conto que ele ia fazer A história fez tanto sucesso Que... ele fez uma outra... Um outro conto Que é o segundo E depois fez mais outro conto Até que a série virou mensal... Não virou mensal Mas ela virou... Uma série mais recorrente São... Algumas histórias aqui Que estão compiladas Nesse encadernado Que foram lançadas em 2003, 2004, 2005, 2006, 2009 E finalmente 2010 Fechando o arco Que vai acompanhar um grupo de cachorros É... enfrentando... Várias... Vários eventos sobrenaturais Que acontecem em Burden Hill Que é uma cidadezinha do interior Acredito que dos Estados Unidos Embora não é assim tão... tão preciso O ponto principal É que acontece... Coisas estranhas acontecem em cidades pequenas E quando uma coisa acontece Outras coisas sobrenaturais Acontecem logo atrás A referência clara É aqueles filmes dos anos 80 Tipo... Itch que acabou de sofrer uma... Uma... uma refilmagem Tem um novo filme que está nos cinemas Que está fazendo um super sucesso Mas tem... Conta Comigo... Goonies... São alguns desses clássicos dos anos 80 Que vai ser... A base para esse grupo de... Crianças... No caso cachorros Que... No... No... No seu dia a dia Vão acabar encontrando... Casos sobrenaturais Esses cachorros... Para você ter uma ideia Eles vão... Enfrentar... Zumbis... Bruxas... Fantasmas... É... Um sapo demônio... Gigante... Existem... Histórias... Não tem um lobisomem... As histórias elas são... Fofinhas... E... Engraçadas... Com bastante humor... Mas nem por isso... Elas não tem... Elas não tem mistério... Horror... E algumas coisas bem... É... Bem viscerais... Bem... Nojentas mesmo... Como esse... Cachorro atropelado... Que vai dar início... A uma das histórias mais interessantes... Onde eu não posso falar... Porque senão eu vou contar spoilers... São contos pequenos... Então é melhor eu não... Eu não... Não aprofundar tanto... Mas eu... O... O Ivan Dorkin... Ele vai acabar... Fazendo... Vários... Várias historinhas pequenas... Que vão homenagear diversos filmes de terror... É... Clássicos... Ou... Filmes de terror... Às vezes desconhecidos... Que eu também não vou falar... Que todas as referências... O Pipoca e Danquim... Fez um vídeo... Exatamente sobre isso... Falando das referências... E o Alexandre Calari... É o grande... Conhecedor de filmes de terror... A, B, C... Até o Z... Então ele fala algumas... Algumas das coisas que pode se encontrar... Aqui em Beasts of Burning... Mas o ponto é... O ritmo... E... O... Esse... Cenário... Que tanto o Dorkin... Quanto a Jill Thompson... Conseguem construir... E cativar o leitor... São histórias bem interessantes... São tramas... Sempre com esse... Esse teor místico... Mas que o motor... Da... Da narrativa... O que... O que faz a gente... Querer continuar... Acompanhando esses personagens... São justamente os personagens... É o grupo de cachorros... Que tem... É... Identidades completamente diferentes... Uma das... Uma das outras... São cachorros... E um gato... E... Eles são... Amigos... Um é mais... Um é mais valente... O outro é mais medroso... Um... Um só sabe reclamar... E todo mundo fica de sapo cheio... É... O outro é um pouco mais... Um pouco mais burro... Inocente... Não entende nada do que está acontecendo... Bem... São diversos... Aspectos... Arquétipos de personagem... Que a gente está acostumado a ver... Nesses filmes dos anos 80... Ou mais recentemente... É... No... No It... Que foi recentemente lançado... Que... Chamam... Tocam a gente... Na nossa própria nostalgia... E fazem a gente querer continuar... É... Acompanhando e vendo... Aonde vai parar... Essa... Essa história... Esse relacionamento... Dos... Desses animais... É engraçado como... Os dois autores... Eles conseguem trabalhar... As personalidades... As personalidades dos cães... Dos animais... Dos cães... Dos gatos... Tem ratos... Tem ratos que aparecem também... Esses... A personalidade deles é tão bem trabalhada... Que ao mesmo tempo que você... Vê uma certa... É... Humanização... Dos personagens... Uma antropomorfização... Pelo menos... Uma forma antropomorfizada... Da psicologia humana... Dentro desses personagens... Eles conseguem ressaltar alguns... Alguns elementos que a gente observa... Nos animais de estimação que a gente tem... Então... Esse cuidado... Que é feito... Essa linha tênue... De não transformar num filme bobo... De animais falantes... Mas de um... De uma história crível... De animais falantes... Onde você... Faz parte... E entende... Esse... Esse relacionamento... Esses animais também... Eles não estão... Eles vivem no nosso mundo... Então... Aparece de vez em quando... Algum ser humano... As reações... Que os cachorros têm... Em relação aos humanos... De parceria... Ela está presente... Nessa... Nessas histórias... Então... É... É uma forma de trabalhar bem interessante... Eu acho que... Ele consegue... O Ivan Dorkin e o Gil Thompson... Conseguem unir... Essas histórias... De aventura... De um grupo de... Personagens... Inicialmente inocentes... Enfrentando seres místicos... A um... Aos animais... A arquétipos humanos... Colocados em animais... Mas ainda assim... Arquétipos... Animais... Sendo ressaltados... Levando um questionamento... Para a gente... Que... Observa os... Cães e gatos... Que a gente tem em casa... Se... Aquelas reações... Que esses dois autores... Estão colocando neles... Não é real... Se aqueles animais... Não... Realmente... Conversam entre si... E tem sua própria sabedoria... De mundo... Que a gente... Simplesmente... Não tem acesso... Porque não... A gente não consegue... Compreender... O... Como funciona... A interação entre... Entre esses bichos... Mas eles têm sua própria inteligência... Então... Enfim... Eu acho que eu estou divagando... Porque é uma história... Que eu realmente... Mais uma história que eu gostei... Que o Pipoca e Nankin... Trouxe... Eu achei bem legal... E que me pegou... Desse ponto nostálgico... Dessas... Séries e filmes... Dos anos 80... E ao mesmo tempo... Esse... Esse lance nostálgico... Da relação... Entre... O... O ser humano... E seu animal de estimação... Uma história bem interessante... Vale a pena... É... Ir atrás... Fique esperto na Amazon... Sempre tem... É... Promoção... É venda exclusiva da Amazon... Então vai ser difícil encontrar em outro... Em outras lojas... Mas... Especificamente... Na Amazon... Dá pra comprar sempre... Sempre tem preço promocional... Daqui a pouco tem o Black Friday... Provavelmente vai entrar com 50%... Então vai dar pra fazer um... Um preço bem interessante... Pra esse volume... Que vale a pena... No final... Ainda tem algumas... Algumas artes... Sketchbook... Das capas... Esse pós-fácil... Do autor... Contando... Como... Como que ele chegou... Nesse... Na história desses cães... Alguns processos criativos... Da Jill Thompson... Tem... Centenas extras... Bem bacanas... Que complementam... De forma bem interessante... O volume Beast... Beasts of Burden... Então... Espero que tenham gostado do vídeo... Curtam o vídeo... Assinem o canal... Comentem... O que vocês acharam... Dessa... Rituais... Desses rituais animais... Aqui embaixo... A gente... Conversa sobre isso... Se vocês já leram... As outras histórias... Que foram publicadas... Já nos Estados Unidos... Não me contem spoilers... Mas podem me contar... Se elas continuam... Tão interessantes... Quanto essas... Essas que foram compiladas... Nesse primeiro encadernado... E hoje eu estou esperando... Pelo próximo... Que... O pessoal do Pipoca Nanquim... Já falou que vai trazer... E deve trazer ano que vem... Só não sei quando... Então... A gente se vê no próximo vídeo... Bons quadrinhos...